Iguacim, a curta certa e trabalha o sal Focão de leia, garrafa de areia colorida Pedeçadão, pegue a leia que borra de moringa Sou de arrancar fogo, de farejar ouro Princesa do da onda Sou coisa feita, se o malandro se aconchega Vai envolvendo a esteira, mare sonça de pá quebra Sou coisa beba, se provar do meu anua E bebe o pó do norte, retirada do samba Menina assim, já esqueceu atrás do caminho E a mulher que não se esquece, ela não tá o ré Faço mandinga, fecho os caminhos com as cinzas Deixou-me lutar, não leva por que as mulheres tão azizas Pra não ficar bom, ainda fugir Sou de pegar pelo pé Sou a matar Tudo Sou de matar Sou Princesa do O